Bom dia, bom dia, bem-vindo mais uma vez a nossa Devocional da Semana e hoje eu quero compartilhar com você essa reflexão chamada Desafiando os Gigantes e o texto base está em 1 Samuel capítulo 17 versículo 36 e o versículo 37 sobre a história que todo mundo já conhece de Davi interessante que o capítulo 17 do livro de 1 Samuel nos mostra como Davi um jovem pastor de ovelhas derrotou Golias o gigante guerreiro filisteu que aterrorizava o exército e o povo de Israel com uma funda Davi atirou uma pedra na cabeça do desafiante e após matá-lo arrancou a cabeça do inimigo conforme está escrito bom contudo para que Golias fosse derrotado o jovem Davi teve que passar por outras situações que o ajudaram na tomada de posições e atitudes que fizeram toda a diferença e permitiram que ele desafiasse a aquele gigante. É provável que você também esteja lutando contra alguns gigantes na sua vida que estão te desafiando em questões financeiras, familiares, de saúde, trabalho, etc. Vamos então aprender com Davi nessa manhã a derrubar qualquer um deles, qualquer um desses tipos de gigante. Primeiro, sempre acredite no livramento do Senhor. Davi acreditava que o mesmo Deus que o capacitou para matar um urso e um leão também o capacitaria diante de Golias e ele acertou ao acreditar nisso. O Senhor está sempre disposto a dar a vitória àqueles que passam a vida desafiando os gigantes em seu nome. Isso agrada o coração do Pai. Ao permitir que Jesus fosse levado à cruz, Deus entregou em nossas mãos as pedras necessárias para que todos os, digamos assim, Golias fossem derrubados. A luta pela qual você está passando é muito grande? Você olha para os lados e não consegue enxergar nenhuma solução? A situação é muito impossível? Lembre-se que a vitória é certa, pois já foi conquistada na cruz. A luta vai passar. O deserto chegará ao fim e você outra vez sairá vitorioso dessa batalha. Basta acreditar em Deus, porque Deus pode todas as coisas, segundo está escrito em Filipenses 4, versículo 13. Segundo, a batalha do Senhor. Ao afrontar o exército de Israel, Golias não afrontou um exército qualquer. Ele desafiou o exército do Deus vivo. Os filisteus acreditavam que aquele povo era um povo qualquer, mas não era. Aquele era um povo eleito pelo Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores. Da mesma forma, nós somos aqueles que carregam a marca de Jesus e não somos qualquer um. Fazemos parte de um exército cujo Senhor é o general. Bom, em terceiro, o exército do Senhor nunca perdeu uma batalha sequer. No dicionário de Deus não existe palavra derrota. Quando estiver desafiando gigantes, lembre-se que você não está sozinho, que é muito importante para Deus. Satanás sabe que já foi derrotado pelo sangue de Cristo, mas, mesmo assim, tenta desviar a sua atenção e a minha atenção para que nós não enxerguemos a vitória. Ele usa as dificuldades e as aflições para que você desista. Ele usa seus gigantes para confundi-lo, porém, se você se lembrar que o Senhor peleja por aqueles que o amam, ele vai lutar por você, conforme está escrito em Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4. Quarto, encare seu problema como um gigante. Ao lermos todo o capítulo 17, de 1 Samuel, podemos notar que, em momento algum, Davi o chamou de gigante. Ele sempre se referia a Golias como um filisteu, o homem comum que estava prestes a ser derrotado e degolado. Davi colocou seu adversário no mesmo nível do leão e do urso que havia derrotado antes. O encarou como mais um obstáculo a ser vencido. Essa postura de Davi nos ensina que não se deve dar maior importância ao problema do que aquela que ele merece. Não o encare como um gigante. Se a prova está diante de você, é para que você passe por ela e seja aprovado. Deus já te concedeu muitas vitórias antes, por isso tenha certeza que Ele, ou seja, Deus, te concederá outra, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 17. E a conclusão que podemos chegar sobre tudo isso, é que se você ainda está olhando somente para o tamanho do seu problema, volte os seus olhos para o céu agora mesmo e lembre-se que existe um Deus que quer lutar no seu lugar. Um Deus que te diz, atire a primeira pedra, meu filho, e eu te darei a vitória. Creia que pelo sangue do cordeiro você poderá continuar desafiando os gigantes. Pare e reflita um pouco. Qual é o maior gigante que você tem enfrentado ultimamente? Você acredita que pode derrotar esse gigante? Como? Você tem dado ao seu problema uma importância maior do que ele realmente merece? Quando um gigante te desafia, você costuma lembrar que Deus, através de Jesus Cristo, já te deu a vitória? São várias perguntas que você deve fazer a você mesmo neste momento. E à luz da palavra, todas elas têm respostas. Acabamos de pincelar, digamos assim, o que Davi fez com o gigante Golias, Engraçado que se nós observarmos essa palavra, todo o exército de Israel estava amedrontado por causa do gigante. Olhava o tamanho do cara, olhava a força e se acovardava. Até que chegou um franzininho, um baixinho chamado Davi, que você olhava para ali e você não dava nada. Mas ele era cheio do Espírito Santo, cheio do poder, cheio da presença, cheio da palavra. E ele chegou lá e escutou e falou assim, mas quem é esse circunciso que vem a confrontar o povo de Israel, o Deus de Israel? E a história a gente já conhece. Ou seja, ele venceu pela palavra, ele venceu pelo Espírito fortalecido, ele venceu pela promessa. Ele venceu porque ele sabia o Deus que ele servia, o Deus de Israel. O que nós devemos entender nos nossos dias é que todos os nossos gigantes, todos os nossos problemas, seja qualquer for a área da nossa vida que estamos enfrentando, nós venceremos somente no nome de Jesus, no poder de Jesus, na palavra de Jesus, na promessa de Jesus e na ativação do Espírito Santo enviado por Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus, o Pai, deu toda a autoridade no céu e na terra para o Filho. E o Filho, que é o nosso Salvador, que morreu na cruz por nós, nos deu isso por herança. E eu quero te encorajar para que você tome posse dessas promessas, conserte a sua vida, obedeça a palavra de Deus, siga os preceitos de Jesus, siga o exemplo de Jesus e as coisas espirituais, através do Espírito Santo que habita em você, serão ativadas para você enfrentar os seus gigantes, para você vencer os seus gigantes e ser vitorioso sempre na presença de Deus. Amém? E eu quero encerrar dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Quem nos fortalece? Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra que não volta vazia, e as promessas virão e nos alcançarão. Seja como Davi, cheio da força de Deus, cheio da glória de Deus. As pessoas olhavam para aquele homem franzininho, magricelinho, baixinho. Nossa, mas como? Mas ele era um gigante por dentro. E esse gigante cresceu na sua vida, foi rei de Israel e foi o homem segundo o coração de Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado por esta manhã, por esta devocional. E queremos, Senhor, declarar nesta manhã que somos mais que vencedores em Cristo Jesus e as promessas de Deus se cumprirão em nossa vida. Em nome de Jesus, declaramos nesta manhã que todos os nossos gigantes estão derrotados em nome de Jesus. Nós vamos enfrentar cada um deles. Aleluia, através da Tua Palavra, do Teu Espírito Santo e do Teu poder que está em nós. Ajuda-nos, Espírito Santo, para cada dia crescermos na Tua presença e sermos vitoriosos em todas as áreas das nossas vidas. declaramos um dia abençoado, declaramos tudo em nós, abençoados nossos negócios, a nossa família, nosso emprego, em todas as áreas das nossas vidas. Somos mais que vencedores e neste dia todas as coisas são abençoadas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.